Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nenhum movimento na semana, sem caixa e caixa apertado, a gente aí sem estímulo, é muito mais agressivo para fazer algum movimento mais... de fato gerar caixa para poder realocar, então, por enquanto, o portfólio continua sem movimentos recentes. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 15 do 11, lembrando as análises aqui na descrição desse vídeo e várias e várias delas saindo agora recentemente, então, assim, tem bastante análise já do terceiro trimestre dos ativos do portfólio ali para a galera poder ver. Eu dou um resuminho aqui, mas é muito mais relevante assistir a análise completa no canal justamente para entender exatamente como estão os ativos em questão. A gente começa com o Fleury, que tem ali a evolução contínua da entrega de resultado depois da fusão com o Emer Pardini, espaço gigantesco ali para aumentar investimento ou distribuição de capital, dado que o fluxo de caixa está gerando um nível de alavancagem desconfortavelmente baixo. A LOAG com a expansão mais constante para a parte de desenvolvimento vem entregando resultados bem positivos há bastante tempo, lucratividade agressiva ali, especialmente pela parte de desenvolvimento vendendo galpões para terceiros, às vezes alguns galpões que ainda nem terminados foram, então bem positiva, a precificação caindo. Açaí com contínua redução na alavancagem após o crescimento, por alavancagem para a compra das lojas do Extra e conversão das mesmas, estamos vindo em uma direção bem positiva agora, com o primeiro trimestre ali, onde a redução da alavancagem se deu não apenas pelo aumento da EBITDA, mas também pela redução da dívida líquida, um andamento, um direcionamento muito positivo. Cruzeiro do Sul Educacional entregando resultado consistentemente positivo desde lá o IPO, três anos atrás, e o preço desde então derretendo, que não faz nenhum sentido, a evolução operacional indo para cima, preço indo para baixo, zero de racional. InfraCommerce ainda trabalhando ali no acordo para a reestruturação da estrutura de capital, da dívida, e também nesse trimestre já entregando ali algum nível agressivo ali de redução de custos de despesas, então indo numa direção ali de aparente melhoria, a gente precisa de mais tempo para determinar aquilo ali como sustentável ou não, mas de aparente melhoria, e agora basicamente aguardando justamente o desfecho da reorganização da estrutura de capital para poder justamente repensar maior alocação no ativo. Minerva, com aprovação pelo CAD da compra das plantas da Marfrig, agora é efetivado o processo, está efetivado, concluído ali a compra, e agora a gente vai justamente para a integração daquelas plantas, e possível aumento de alavancagem no curto prazo, nada que incomode a operação geradora de caixa agressiva, e vem aí com uma capacidade de usar com a estrutura de capital muito positiva, e vai ter ali um aumento gigantesco na capa da operação, se não me engano ali o previsto ali é aumento de faturamento de 43%, a gente ainda tem que ver as plantas do Uruguai se vão ou não vão ser aprovadas, mas a Minerva está ali trabalhando com aquilo e se diz bem confortável com o processo. MRV vem melhorando consistentemente desde a baixa na qualidade, a qualidade operacional que apareceu lá no terceiro trimestre de 2022, agora já atingindo níveis bem positivos, entregando não só lucro, mas geração de fluxo de caixa agressiva nesse trimestre, então indo em uma direção bem positiva de contínua entrega de melhoria. Isso daí inclui, inclusive, alto nível de vendas, VCO forte, margem bruta agressiva, então bem positivo. Grupo Casos Bahia, com a entrega da estrutura de capital já toda organizadinha, agora a gente teve exatamente o que a gente esperava ali, que é a contínua melhoria na qualidade operacional, o EBITDA atingindo 7,7% nesse trimestre, a margem, a gente tem ali melhoria de margem bruta, indo a níveis historicamente positivos, e aquilo ali eventualmente vai justamente com a continuidade da melhoria refletir em lucro líquido e geração de fluxo de caixa, é uma operação de grande porte, então nada mais natural do que isso levar um tempo, zero de preocupação com a operação, você olha a estrutura de capital, especialmente a cronograma da dívida, você vê que é muito tranquilo, zero de preocupação com a empresa. Guararapes, entregando resultado bem melhor do que o pré-pandemia, o preço abaixo do pior momento da pandemia, zero de racional. E Dux, entregando resultado robusto há bastante tempo, o preço vem caindo enquanto a operação vem melhorando, o que não faz qualquer sentido, a operação com níveis de alavancagem muito positivos, entrega operacional bem positiva também. A Pets começou a ver melhoria mais agressiva na qualidade operacional a partir do terceiro trimestre, como falado no segundo trimestre, da operação indo para desenvolver a fusão com a Cobase, que abre um espaço gigantesco de sinergia e por aí vai, mas mesmo uma operação isolada separadamente, ainda assim entregando resultados que estão melhorando consistentemente, ela teve a redução, voltando para a posição, estava no 0 a 0 antes, mas agora voltando para a posição de caixa líquido que é B positivo. Azul, passado o trimestre pontualmente mais negativo, por causa de vários fatores que foram explicados na análise do segundo trimestre de 2024, a gente tem um terceiro trimestre que já volta bem positivo, especialmente com a renegociação da dívida, que joga ali a alavancagem para a forma, para níveis bem abaixo do que a gente tinha anteriormente, mais do que isso, recorde histórico em EBITDA, recorde histórico em faturamento e por aí vai, tudo descrito na análise que já está no canal. Então, precificação ali, precificando apocalipse, preocupação, que não faz qualquer sentido, aquilo ali é um preço com desconto agressivo. A Cogna vem entregando desde a reestruturação que fez durante a pandemia resultados bem positivos, com redução de alavancagem contínua, geração de fluxo de caixa após investimentos fortes. E a operação vem entregando cada vez melhor resultado, melhoria, contínua evolução na margem EBITDA e por aí vai. Então, assim, não tem qualquer racional da queda contínua de preço, muito mais o mercado estressado com o setor, especificamente o risco percebido, mais alto do que propriamente algo com a operação. Multi entregando ali de forma turbulenta a melhoria contínua do resultado, a gente tem cada vez ela mais engrenando, com alguns fatores ainda pontuais, como frete, logística, o dólar um pouco também. Mas, assim, nada que propriamente descarrilhe a tese de investimento. Então, precificando apocalipse, a gente tem uma operação que está indo em um caminho de evolução contínua, de melhoria contínua, com bastante espaço para o Galgar ainda, mas na direção certa. Lojas Rene, entregando resultado bem acima do pré-pandemia, precificação abaixo do pior aumento da pandemia, quando todas as lojas estão fechadas, não tinha expectativa de vacina, zero de racional. Isso tudo explicado mais ao fundo na análise. Zemp vem com uma dinâmica do Mubadala ali como controlador, de investimentos mais agressivos, a gente já deve ver no quarto trimestre a inclusão da Starbucks e da Subway. O preço, zero desse sentido, certo? Queda consistente com a operação evoluindo continuamente e operacionalmente. E a gente tem agora uma expansão agressiva para a Starbucks com lojas próprias e para a Subway só com franqueados, mas uma quantidade agressiva de franqueados acho que vai ser bem positiva, especialmente a parte da Subway ali que não tem propriamente um peso para carregar de loja de operação até o momento. A Opargatas, a operação passou por um processo de reestruturação depois de uma piora considerável no resultado, agora entregando resultados muito positivos, voltando aí a caixa líquido como esperado nesse trimestre. Então, zero de problema com a operação, precificação ainda ali, precificando sérios problemas com a empresa, o que não faz qualquer, qualquer, qualquer racional. Moble, agora assumindo o controle da Tokstok, a gente tem uma dinâmica aí que deve trazer ganho de escala agressivo para a operação da Moble e deve trazer várias outras vantagens para a parte da Tokstok. As duas juntas devem ter uma simbiose bem positiva, especialmente por não ter canibalismo, dado que elas operam ali em faixas de renda, público-alvos diferentes. Então, eu vejo a dinâmica bem positiva para a operação. A gente tem, ainda assim, uma melhoria contínua do resultado isolado ali, entregue pela Moble, mas isso daí não é propriamente mais algo que tenha relevância, uma vez que a gente vai ter a fusão entre Moble e Tokstok, de modo que a gente vai ter toda uma outra operação para avaliar assim que isso tiver algum nível de pró-forma ali, que eu imagino que venha para o quarto trimestre. Serena a operação, entregando resultado consistente, algum nível de resultado menos brilhante nesse período, com safra de vento, questões ali pontuais, nada que afete o EBITDA, por exemplo, que ela entrega que é 17 vezes maior do que quando ela viu o capital e a precificação não condiz nem vagamente com isso. A gente tem ali um espaço grande para a expansão de operações nos Estados Unidos com o Cluster Midnight 2 e a gente está justamente com o Cluster Midnight, através da Midnight 2, e a gente está justamente esperando algum nível de andamento nessa direção com relação ao funding, à captação. A gente vai ver isso aí, abrir mais um espaço para investimento agora nos Estados Unidos para a operação. Além disso, a gente tem a possibilidade de eles participarem em leilão de armazenagem aqui no Brasil e lá fora, imagino, lá fora não sei se é leilão, mas de operações de armazenagem para justamente ter aquele estoque energético para a intermitência de operações sustentáveis como eólica e solar. Eu vejo isso, eólica e fotovoltaica, eu vejo isso como muito, muito positivo. Neo Grid veio com resultado negativo, tem entregue aí resultados negativos ou medíocres, consistentemente, isso por causa do processo de mira ali da operação em partes que façam mais sentido, que sejam mais focadas e que tenham um maior ganho uma vez ganhando escala. Então, aqui é basicamente aguardar ali o ganho de escala para a gente ver um descolamento do que eu tenho de aumento de receita versus o que eu tenho de custo e ter, de fato, um aumento agressivo na margem e um resultado bem mais positivo que não é o que a gente vê nesse momento. E a precificação condiz com apocalipse, então a gente tem um desconto claro aqui. Melnick entregou um resultado muito positivo, vindo de um resultado bem negativo por causa do desastre no Rio Grande do Sul, especialmente a operação ali que atua em Porto Alegre e região metropolitana. Então, assim, teve uma revolução de lá para cá, muito positiva, conseguindo ali entregar nove meses de 2024 versus nove meses de 2023 quando a gente fala de lançamentos de vendas virtualmente a mesma coisa. Então, assim, queimou um trimestre quase tudo e ainda assim entregando níveis próximos ali do trimestre do mesmo período do ano passado. A operação veio com resultado, a operação financeira muito agressivamente positiva, então, assim, zero de preocupação com a operação, pagando um dividendo agressivo. A gente tem ali um histórico de 10, 11, 9% nos anos de 2021 a 2023 e agora, nesse ano, a gente tem alguma coisa como 15, alguma coisa por cento de dividend yield. Então, é uma operação muito positiva que permite ali remuneração agressiva enquanto a gente espera pelo reflexo disso ali no preço do ativo e aí sim, realizar ali ganho de capital. E dúvida! Dúvida dá sempre no Instagram, ouve investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no abertura de mercado logo cedo. O ativo chamando a atenção de tarde e a live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu, galera. Beijão!